Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo vai ser assim, deitado. Eu estava meditando aqui um pouco e resolvi falar algumas coisas para vocês sobre o momento da saída do corpo físico, sabe? Aqueles momentos que a gente tem a sensação de falsa queda, você está quase dormindo aí, tem a sensação que vai cair, ou então a paralisia do sono, ou então você acorda e ainda não entende se você está em um lugar, se você está em outro. E também tem aqueles momentos onde a pessoa já estudou um pouco mais sobre saída do corpo ou então ela está tendo experiências de pequenas desconhecidências, ou seja, pequeno afastamento do corpo físico ao deitar, ao relaxar, ao fazer meditação, você sente que suas energias estão fluindo, que elas estão abrindo. E é sobre esses momentos que eu quero conversar hoje com vocês. E tá, eu já tive muita sensação de falsa queda, todo mundo acho que tem ou vai ter um dia, aquela sensação de você estar assim quase dormindo aí parece que caiu, né? Essa sensação ela é muito comum e você pode aproveitá-la para sair do corpo ou pelo menos para trabalhar as energias e sentir um pouco mais. O que acontece é simples, você está dormindo e está quase dormindo ou quase acordando e você, é... o seu perispírito já começa a se distanciar um pouquinho do corpo físico então quando você desperta, volta. Então volta e você tem essa sensação de falsa queda. E nesse momento é muito bom que você mantenha a calma, que você fique paradinho e movimente as energias, ou seja, você pensa ali, eu vou movimentar para cima, energia para baixo, para cima, para baixo e aí você consegue aumentar a sua sensação energética e realmente as energias elas se tornam palpáveis nesse momento porque você está com um pezinho lá e um pezinho aqui a sua consciência ela variou entre o plano astral e o plano físico e você consegue sentir mais as energias. e se você der aí sorte ou trabalhar bem as energias você pode até cair no sono de novo e sair do corpo físico. Tem alguns momentos também que acontecem muito comigo é que eu estou assim, dormindo, não sei, deitei na rede para dormir aí estou quase dormindo e começo a sentir que eu estou começando a flutuar sabe, que as coisas estão leves, que estou começando a flutuar. quando isso acontece, quando isso acontecia eu me desesperava um pouquinho e voltava para o corpo físico ou então perdi um pouco a consciência e aí voltava sabe, alguma coisa acontecia que eu não conseguia continuar subindo continuar no desprendimento do corpo físico antes eu nem sabia o que era, eu só voltava e não sabia o que estava acontecendo ficava com aquela sensação meio tonto e tal mas hoje em dia o que eu faço? estou ali deitado, aí começo a sentir que estou distanciando do corpo físico mantenho a calma, calma, muita calma e deixo que as energias fluam as energias elas vão fluindo de tal forma que você sente, às vezes você vai tão alto que você atravessa, você consegue sentir o tijolo, consegue sentir o telhado você passando pelo telhado e esses momentos eles são muito ricos porque você está lúcido ou semi-lúcido muitas vezes você bate a cabeça no telhado e volta e acorda abre o olho no corpo físico mas todas as experiências até agora tem como base a calma manter a calma e controlar o momento sabe, embora você deixe que o momento flua mas você também está no controle, você também está lúcido pode acontecer também de você acordar paralisado o que é muito comum aí essa de acordar paralisado, o mesmo processo manter a calma movimenta as energias que você naturalmente consegue se afastar do corpo físico outra experiência bem legal que acontece aí já é um pouco mais avançada é quando você vai saindo do corpo físico vai saindo e você sabe que está saindo sente as energias, sente as vibrações você está lúcido sentindo o mundo espiritual às vezes tem espírito por perto você sente só que você fica preso pela cabeça ou então você sai pela cabeça e fica preso pelo quadril isso também é muito comum e todos esses momentos mais uma vez é a calma é o controle que vai fazer com que você se distancie que você consiga se conectar consigo mesmo e deixar que as coisas fluam de uma forma organizada então eu lembro que uma vez eu estava saindo, saindo, saindo e sentindo um pouco de euforia mas tranquilo e aí fiquei preso pelo quadril e eu fiquei agarrando no astral fiquei agarrando nas coisas então não consegui sair eu voltei para o corpo físico tive um monte de experiência de dupla vista de estar com o olho vendo um pouquinho do mundo extrafísico um pouquinho do mundo físico e não consegui hoje em dia qualquer hoje em dia eu faço treinamento o seguinte sempre que eu acordo eu não mexo nada acordei não me mexo espero um pouquinho sinto as energias deixo que as lembranças do sonho venham devagar devagarzinho as lembranças vão vindo e muitas vezes nessa de você acordar você acorda com pequenas vibrações e aí você consegue se distanciar do corpo físico é muito como o meu filho me chamando ali então em todas essas experiências mais uma vez eu digo a palavra chave é calma e controle energético a calma você vai lapidando ao longo da vida e o controle energético também você pode fazer a mobilização básica das energias todos os dias pelo menos 20 minutos até você vai aumentando e aí você vai conseguir sentir as energias você não precisa ser um médium ostensivo você não precisa ser nada só você movimentar que uma hora você vai começar a sentir você pode procurar no youtube movimentação básica das energias ou MBE quem fala muito isso é a conscienciologia a projeciologia mas você vai encontrar muita gente que fala sobre esse assunto e é muito legal dar uma olhada porque quando você tem um controle energético você consegue sair de muitas situações interessantes como como uma raiva que você está passando você movimenta as energias esse seu campo muda e você muda a consciência você consegue jogar a energia em alguém essa energia contém uma informação que a pessoa capta e muda a frequência e muda a consciência pelo menos naquele momento e você tendo um controle de suas energias você consegue sair mais fácil do corpo físico porque sair do corpo físico não é complicado o complicado é você manter a calma saber o que está acontecendo manter a lucidez esse que é o mais complicado porque sair do corpo físico é simples você tem o corpo físico tem as energias você tem o corpo astral movimenta as energias o corpo astral sai é só isso não tem muita coisa o que te prende ao corpo físico são seus processos internos as suas dificuldades conscienciais seus medos tudo isso te prende ao corpo físico se você tira tudo isso ou pelo menos diminui você tem um controle sobre si mesmo e sobre a situação tendo um controle de energias é só sair e ser feliz conversar com os mentores ver gente que já morreu dar passeio ajudar as pessoas enfim é um mundo diferente e é um mundo real assim que você começar a ter experiência ou você que já tem é bom demais bom gratidão esse vídeo foi espontâneo e é isso aí valeu